E aí antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi trazendo pra vocês mais um vídeo. E rapaziada, hoje temos mais um unboxing de importados aqui no canal. Aquele vídeo pra contar pra vocês o que nós estamos trazendo para o canal. E hoje tem até celular, meus amigos. Bora lá que eu quero mostrar pra vocês os produtos, contar pra vocês sobre taxas e tempo que demorou também. Então, chega mais nesse vídeo. Se você curtir, já deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. Bora lá? Bom galera, vamos começar então por este produto aqui. Que esse daqui eu vou ser sincero com vocês, que eu já abri. Eu já tive até as primeiras impressões, mas eu quero mostrar pra vocês de toda forma. Isso daqui, rapaziada, olha só que legal. Isso daqui é uma soundbar. Veio com microfone, como vocês podem ver aqui. Aqui nós temos uma parte da soundbar, onde tem os cabos e tudo mais. E aqui nós temos uma parte voltada para o grave. Olha que da hora é essa soundbar aqui. Essa soundbar tem 3 watts de potência. E aí você liga ela através dos cabos aqui no seu computador. Pelo que eu vi, tem uma versão Bluetooth pra ela também, se você quiser. Essa daqui não é a Bluetooth. Então você liga o USB, porque esses cantinhos aqui ele tem um ledzinho. E aqui essa parte você liga nessa daqui. Que é pra tocar um somzinho aí, né? Pra você ter uma noção de como que é o som. E ela tem um som até bom. Eu achei o som dela bem interessante. E no momento desse vídeo, ela tá por volta de 300 reais. Mas lembre-se, rapaziada, o valor muda, porque o valor está atrelado ao dólar, tá? Então lembrem-se disso. É muito importante que vocês lembrem. E o tempo de espera dela, né? Pra chegar até minha casa, foi de 21 dias. E aqui eu quero chamar a atenção pra vocês a mais uma coisa. Eu moro em Joinville, Santa Catarina. Fica a uns 200 quilômetros do centro de distribuição de Curitiba. Moro muito perto de Curitiba, tá? Então as encomendas podem chegar mais rápido por isso. Pode demorar muito mais pra outros pontos do Brasil. Mas essa é a minha realidade. E de acordo, tem encomendas aqui que demoraram pra caramba também, tá? Então fiquem tranquilos, não se apavorem quanto a isso. Mas no geral, rapaziada, os correios têm entregue de uma forma mais rápida os produtos. Teve produto aqui que eu recebi em 8 dias corridos, tá? Um tempo muito bom. E essa soundbar aqui veio em 21 dias corridos. Bem interessante, viu? Então bora testar aqui, rapaziada. Bora testar essa caixinha aqui. Essa soundbar, na verdade. Como eu disse, esse lado aqui, né? Essa parte aqui é mais para o grave. E esse daqui é mais para as outras frequências, né? Ela tem potência de 3 watts. Será que ela vai conseguir entregar alguma coisa de uma forma legal? Agora! E aí Tchau. E aí rapaziada, vocês conseguiram perceber aí como que é o som dela? Até aproveitei pra ligar e desligar isso daqui durante o teste pra vocês perceberem como que é o grave dela. Essa daqui é a caixa de som, o modelo dela é Sada D238, tá? Ahá, agora vamos ter que usar o canivete aqui rapaziada, porque temos esta embalagenzinha aqui, justamente porque vocês sempre falam, ah, você só compra na Banggood? Não, eu compro onde eu conseguir comprar, onde estiver mais barato e neste caso aqui eu peguei a Mi TV Stick no AliExpress rapaziada. Na época eu consegui uma promoção, até compartilhei lá no nosso canal de cupons no Telegram, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que ela saiu por uns R$180, e agora ela tá por volta de uns R$200, por isso que a gente sempre convida vocês a participarem do nosso canal de cupons no Telegram. Essa daqui é a Mi TV Stick, esse produto aqui ele transforma uma TV que não é smart em uma TV smart, porque colocando esse daqui no HDMI, aí você vai ligar ele e ele te dá acesso a vários recursos. Então se você tem aí uma TV que não é smart, compre um negocinho desse daqui e ele vai conseguir fazer essa transformação. E detalhe rapaziada, eu sei que muitas pessoas vão me perguntar a respeito de, ah, esse produto tá passando? Bom, eu vi várias pessoas que receberam o Mi TV Stick vindo lá de fora, mas TV Box não passa. Então se você quer comprar a Mi Box, não dá, não passa, a Receita Federal barra e devolve, tá? Mas o Mi TV Stick, que tem umas funcionalidades muito parecidas, passou. Então bora abrir ele aqui, né? Aqui tem a caixinha e aqui na caixa vocês podem ver que tem várias informações, falando que tem aí o acesso ao aplicativo do Netflix, do YouTube, Prime Video, Google Play, da Disney, Google Play Filmes, né? Tem várias coisas, porque esse dispositivo que eu vou mostrar pra vocês aqui, ele tem 1GB de RAM e tem 8GB de espaço interno. Aqui temos os manuais, totalmente em chinês, árabe, enfim, acho que tem em inglês também. Mas isso daqui, rapaziada, sendo bem sincero com vocês, não precisa de manual. Você vai conectar, ele vai pedir ali pra você fazer login na sua conta, né? É basicamente isso. Aqui nós temos o cabo micro USB pra você ligar, então você pode ligar até no próprio USB da TV. E aqui tem mais alguma coisa, peraí. Ó, tem aqui a tomada também. Ah, eu falei que pode ligar no USB da TV, mas depende, tá? A TV tem que ter o USB que forneça a quantidade de energia suficiente. Mas você testa aí, senão você liga na tomada. Eu não me lembro aqui se é toda TV que vai ter uma conexão USB que forneça energia suficiente pra alimentar o Mi TV Stick, tá? Me corrijam aí nos comentários se for o contrário. E aqui nós temos o controle remoto. Detalhe, rapaziada, esse dispositivo aqui, ele é compatível com a Alexa e compatível com o Google Assistant. Tanto que ele tem um botão aqui pra você acionar o Google Assistant. Então você pode apertar aqui e dar ordens pra ele. Se você quiser usar também como Chromecast, isso daqui funciona como Chromecast. Nada mais é do que ele vai transformar a sua TV num Android TV. Ele vem com o sistema Android. Se você quiser dar até pra instalar algum joguinho, alguma coisa do tipo, eu vou testar, vou trazer o review pra vocês. Mas é isso que ele faz. E aqui está, rapaziada, o Mi TV Stick, né? É esse aparelhinho aqui, bem pequenininho, bem simplesinho, que tem uma porrada de funções interessantes. Bora para mais um item aqui. Na verdade são dois itens. Ah, olha só, rapaziada. Esse item aqui é extremamente interessante. E aqui nós temos um fone de ouvido que não pode faltar nos unboxings também, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Rapaziada, aqui nós temos Zblaze Vibe 3 GPS. E por que esse smartwatch está aqui? Porque ele promete ser um dos smartwatches mais baratos com GPS. O que é muitíssimo interessante. Porque até o momento, a opção mais barata que nós encontramos aí, com o GPS decente, é a Amazfit Bip. Que está aí por volta dos 300 e poucos reais. E tem a Amazfit Bip S, enfim, tem as variações da Amazfit, né? E esse daqui ele fala, ó, é o Vibe 3 GPS. Ele conta com GPS, obviamente. Monitora aqui batimento cardíaco, monitora exercícios. Fala que consegue monitorar vários. Tem boa bateria, um display interessante. Monitora o sono também. Consegue monitorar também as notificações, né? Você consegue receber notificações com ele. E a outra informação aqui é que ele tem proteção IP67. Então vamos abrir aqui. Eita nóis, olha o tamanho desse daqui. Rapaziada, essa caixinha com os dois itens, eles demoraram 34 dias corridos. E eram sem taxa, mas demoraram 34 dias corridos. E o relógio é interessante, viu? Eu uso aqui a Amazfit GTS. Já tem muito tempo que eu utilizo ele. Eu curto demais esse relógio. Então estou utilizando ele aqui, curtindo. Mas vamos testar outras opções para mostrar para vocês. Rapaziada, dá uma olhada no relógio. Um acabamento muito interessante. Eu não curto tanto quando a marca enfia câmera e coloca para ter chip. Eu não curto não, tá? Mas esse daqui, essa marca, ela faz isso em alguns relógios. E esse daqui está bem interessante justamente porque não tem isso e tem GPS, na minha opinião. Então aqui ele tem algumas configurações. A tela me parece bonita até o momento. Pelo que eu estou vendo aqui, ela me parece bem bonita. Vamos dar uma olhada. Nós temos aqui dois botões. Um é para você usar para acessar as atividades físicas. Ele monitora aqui várias atividades, inclusive uma movimentação livre, treino livre, se você quiser. Aqui ele tem três watch faces. Talvez ele tenha mais por dentro do aplicativo dele. Mas eu vou testar e daí eu vou compartilhando com vocês. Em princípio, as minhas primeiras impressões são de um produto bem acabado e que promete ser uma opção interessante porque ele custa, no momento desse vídeo, R$240, viu? E aqui, rapaziada, vou mostrar o restante da caixa aqui para vocês, mas só deve ter o carregador, tá? Como é padrão. Não tem muito... É isso mesmo, ó. Só o carregador e esses relógios, eles carregam dessa seguinte forma aqui, ó. Você coloca aqui embaixo e ele carrega por... ele entrava aqui, né, por magnetismo. Fica dessa forma assim, tá vendo? E aí ele fica ali, você conecta e ele fica recarregando. Bem de boa. Achei bem interessante. Apesar de poucas watch faces, a tela parece ser bem bonita. Ah, ele diz aqui que monitora a pressão arterial também. Consegue fazer essa aferição, né? E aqui por dentro das configurações tem poucas configurações. Mas nós vamos avaliar isso com mais calma, testar isso com mais calma, principalmente o GPS. Esse aqui, rapaziada, foi um produto que muitas de vocês me pediram, que é o QCY M10. Olha aqui, ó. Vocês podem ver que tem até uma marquinha da Xiaomi ali, né? E o PIN é uma parceria da Xiaomi também. Como eu já disse em vários vídeos, a QCY é uma marca da Xiaomi, tá? Vamos ver. Mas só que a QCY, ela faz umas caixinhas, ó, muito simplesinha. Mas é muito simplesinha. E esse fonezinho aqui promete uma qualidade de conexão interessante, né? Ele é bem pequeno, bem discreto, digamos assim. 4 horas de bateria, recarrega através do micro USB. E tem também algumas funções bem interessantes através do aplicativo dele. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, um pouquinho mais de perto. A case com bom acabamento, tá? Eu não gosto muito do material das caixas, é muito simplesinho. Mas o que importa é o produto em si e esse tem um bom acabamento. Como vocês podem ver, ele tem aqui a proteção magnética, né? Tem que tirar o plástico que tá aqui, mas é só tirar e colocar pra carregar. Não tem indicador de bateria nem na frente, nem atrás. Aqui atrás nós temos algumas informações a respeito dele. O que chama atenção nesse fone é justamente o preço. E aí nós vamos comparar com vários outros fones que nós já temos aqui. E vamos falar se é uma boa opção ou não logo, logo aí pra vocês, beleza? E aqui dentro da case nós temos cabo, micro USB pequenininho e pares de borracha. Padrão, dois pares, três pares de borracha no total. Galera, vamos para mais um item aqui. E olha só, isso aqui já é um pacote maiorzão, viu? Tcharam! Eu sei, vocês vão falar. Ah, mais um fone. Não, rapaziada, isso aqui não é mais um fone. Não é qualquer fone. Esse aqui é o TrueSmart Apollo Bold. Esse fone, eu sei que ele é caro, tá? Já vou falar, já adianto. Ele não é muito barato, não. Mas o que ele tem de recurso, meus amigos, ele espanta muita gente. De tanto recurso que ele tem. Porque ele tem o novo processador de áudio da Qualcomm, que é o 5124. É um flagship, né? Processador top de linha. Ele fala aqui que ele consegue ter um bom cancelamento de ruídos, o que é interessante. Tem seis microfones. Meu pai amado, tem muita coisa, ó. E uma caixa super estilosa. Vamos combinar. Ó, caixinha muito bonita. Aqui atrás tem várias informações sobre ele também. Ele fala que tem algumas coisas customizáveis. É binaural, né? Toca dos dois lados. Tem aqui cancelamento de ruídos em 360. Tem a PTX HD. Velho, é um fone sensacional. E com dez minutos, ele carrega uma hora. Tem proteção IP45. Recarrega através do USB-C. É um dos fones mais interessantes da TrunSmart que eu já vi até agora. Vem nessa case aqui. Nossa, pequena. Eu achei que, pelas fotos, ele parecia tão grandão. O fone é grande, ó. Nós temos cabo com USB-C e mais dois pares de borracha junto com os manuais, né? Esse aí é padrão. Aqui tem algumas informações de frequência. É difícil ver isso daqui em fones, tá? A KZ, uma das poucas marcas que faz isso. Isso daqui eles estão mostrando o cancelamento de ruídos, né? Isso mesmo, ó. Híbrido, cancelamento de ruídos, ativo, híbrido. Interessante, nós vamos testar e trazer mais novidades, né? Trazer mais informações. Olha só, a KZ, pequena, discreta. Só que você abre o fone e é bem grandão. Mas eu vou deixar aqui e depois eu vou trazer mais informações. Esse fone de ouvido aqui, rapaz, demorou 39 dias corridos. E promete ser um fone sensacional. Se você quiser conferir os links, todos eles, com preço atualizado, é só olhar aqui na descrição que estão todos os valores atualizados, tá? E, rapaziada, eu falei que ia ter celular. Sim, nós temos celular. Até o momento, de todos os produtos que eu mostrei aqui, nenhum deles teve taxa de importação, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Geralmente, em produtos pequenos, fones de ouvido e coisas do tipo, nenhum teve taxa de importação. Dificilmente tem. Só que esse daqui é um celular. Pelo menos é pra ser um celular aqui dentro. Esse demorou 34 dias corridos. Veio lá do AliExpress. Todos os links estão aí na descrição. O Midigi A7 Pro. É um celular que, quando eu comprei, ele tava por volta de 700 reais. Agora tá por volta de 800. Mas, enfim, a marca parece ter evoluído demais, rapaziada. Demais mesmo. E aí eu resolvi pegar esse aparelho. E aqui nós temos algumas configurações. Ele tem um processador MediaTek, Octa-Core. Ele tem 4 GB de RAM, 128 GB de espaço interno. E o que eu já vou falar de cara... Ah, é MediaTek. A galera sempre me enche a paciência por ser MediaTek. Cara, a MediaTek tem melhorado demais. Tem evoluído cada vez mais em relação aos aparelhos. E eu tenho curtido os aparelhos com MediaTek que eu tenho visto no mercado. Claro que estamos falando de o Midigi. Uma marca que no passado não me agradou tanto. Mas agora eu quero testar, quero ver se evoluiu alguma coisa. Colegas que já testaram os produtos novos dessa marca falaram muito bem. Então, aqui vou eu. Vou testar, vamos ver. Vou compartilhar minhas experiências com vocês depois que eu testar esse produto. Ele possui aqui tela de 6.3 polegadas, Full HD e bateria gigante, né? Mais de 4.000 mAh. Aqui tem um cartãozinho. Enfim, vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Aqui ele já mostrou. Capinha. Capinha interessante, inclusive. Tem aqui quad câmera. Aqui eu já não botei fé, tá? Vou ser sincero com vocês. Quad câmera. Eita, nós. Não, você não bota muita fé, não. Sendo sincero mesmo. Esses aparelhos mais simples com 4 câmeras, nem a Xiaomi consegue trabalhar bem com 4 câmeras. Sou muito triste em dizer isso, tá? Deixa eu ver aqui se ele tem um pouquinho de bateria. Veio com capinha, película aplicada. Tem uma película aqui, ó. Como vocês podem ver. E o visual dele tá bonito. Muito bonito. De passagem. Sensor aqui atrás, né? Aqui embaixo, USB-C pra recarga. Entrada pra fone de ouvido. A pegada do aparelho tá muito legal. Só que ele parece ser um pouco pesadinho. Rapaziada, esse produto aqui foi o único produto dessa lista que foi taxado. É um celular que custa aí em volta dos 700 reais. No momento, 800. Enfim. Mas ele me custou aí 700 reais. E eu tive uma taxa de importação de 155 reais, tá? 155 reais foi a taxa que eu tive que pagar pra eles liberarem lá na Receita Federal, beleza? Então aqui tem manual, chave de chip, enfim. E o carregador. Padrão Brasil, né? Padrão Europa, na verdade. E o cabo. Só. Mais nada também. Simplesão. Capinha, película, cabo, carregador, enfim. O básico tá aí. Falando aqui das câmeras dele, ó. Quatro câmeras. Uma de 16, outra de 5, mais outra de 16, mais outra de 5. Em resumo, duas de 16, duas de 5. E a câmera frontal aqui é uma câmera de 16 megapixels. E aqui está, rapaziada. O Umi Digi A7 Pro. Uma opção de celular bem interessante pelo seu preço, mas depende muito aí do seu uso. Vou tirar uma foto aqui. Vamos colocar uma fotinha aqui. Aqui, rapaziada. Essa é a primeira selfie que eu fiz aqui com o Umi Digi A7 Pro. Não vou reclamar, não. Não. Até aqui está satisfatório. Pela primeira foto aqui está satisfatório. Aqui é outra que eu estava... Dá aquela alisada na pele assim, mas está bem boa. Nossa, em vista de outros aparelhos da Umi Digi que eu testei no passado aí. Estava cabreiro demais, mas teve muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Então, essa é só a primeira impressão, tá, rapaziada? Não dá para falar mal do aparelho logo de cara, visto que acabei de abrir. Mas é um aparelho interessante. Bateria de 4.150 mAh. A pegada do aparelho está bem boa, viu? Bem interessante, assim. Curtindo. Quatro câmeras aqui tem um visual legal, né? E, rapaziada, olha só. O visual do aparelho está realmente muito bonito. Essa cor aqui é o Ocean Blue. Quatro câmeras ali. Estiloso o aparelho, estiloso, viu? Claro, já comentei aí sobre o que eu acho das quatro câmeras, mas a capinha fica bem bacana também, ó. Tampa bem aqui. A câmera aqui é um pouquinho saltada, sobra o espaço aqui. Legal, viu? Legal. Vou testar e aí eu vou compartilhar com vocês se vale a pena ou não importar celulares da China. Enfim, nós vamos trocando essa ideia aí. E aí, rapaziada? Vocês curtiram o unboxing? Eu espero que vocês tenham curtido. Tenho muita informação compartilhada aí com vocês. Se curtiu, deixa aí o seu gostei. Se inscreva aqui no Geek Antenado se você ainda não for inscrito. E comenta aí o que você achou, que produto desse que você compraria, qual que você achou interessante. Comenta aí que eu vou ler os comentários e eu quero saber, viu? Valeu, galera. E aí, galera. E aí, ó.